Divulgado o novo rascunho que contém os detalhes de como vai funcionar o projeto anti-imigração ilegal no estado da Flórida. Vai ter punição para imigrantes que transportam outros imigrantes indocumentados maiores de 18 anos e também menores de 18 anos. A questão que fica é, os pais que levam seus filhos imigrantes indocumentados para a escola, eles vão receber essa punição também? Parece que sim, viu gente? E eu vou trazer os detalhes para vocês no vídeo de hoje aqui no canal. E aí gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, prazer, eu sou a Dani Azereda, sou jornalista e esse aqui você já sabe que é o meu canal de informação sobre Estados Unidos. Quer ficar muito bem informado? É só apertar aqui o sininho que você sempre vai ser notificado quando entrar um vídeo novo aqui no canal, viu gente? E lá no meu Insta, eu também sempre divulgo notícias, dicas, sempre troco muita ideia sobre Estados Unidos com vocês também. Eu tenho dois Instas, eu tenho o meu pessoal e também o meu profissional. O profissional é da Start America, que pra quem não sabe, é um hub de inteligência profissional de imigrantes aqui nos Estados Unidos. E a gente pode ajudar em várias questões imigratórias, inclusive também questões profissionais. Entra em contato com a gente, viu? Nós temos o nosso site e também o nosso WhatsApp de atendimento. Bom, gente, vamos direto ao assunto, né? Até porque tem vários detalhezinhos que eu quero trazer pra vocês no vídeo de hoje. Bom, a gente vem falando bastante, né, sobre o projeto anti-imigração ilegal que o Estado da Flórida está desenvolvendo e pretende já logo começar a tomar ação, ou seja, iniciar as medidas contra a imigração ilegal no Estado. A gente já falou de algumas questões envolvendo o WeVerify, né? Ou seja, empregadores que contratam imigrantes que não têm documentos vão ser penalizados no Estado da Flórida. Mas não é só isso não, gente. Inclusive, imigrantes que transportam outros imigrantes indocumentados, eles também podem encarar penalidades severas no Estado da Flórida. Eu vou trazer pra vocês mais ou menos como que vai funcionar isso, viu? Até pra vocês entenderem. Tem uma partezinha que eu vou pedir pro meu editor colocar aqui na tela pra vocês, que fala justamente das punições. No primeiro rascunho que foi divulgado, por exemplo, eles falaram que seria um crime de terceiro grau, punido com até 5 anos de prisão, mais 5 mil dólares de multa e mais 5 anos de probation, que nada mais é do que uma liberdade condicional, tá, gente? Justamente se alguém for pego no Estado da Flórida, transportando dentro do Estado, ou até mesmo de um Estado para o Estado da Flórida, essa pessoa que for pego transportando um imigrante ilegal, ou seja, para ocultar este imigrante, ou simplesmente para proteger este imigrante, ou até mesmo abrigar um imigrante, ele vai receber esse tipo de punição. A questão é que no primeiro rascunho que foi divulgado lá no finalzinho de fevereiro, eles colocaram que seria um crime de segundo grau, por exemplo, e punível com até 15 anos de prisão e multa de até 10 mil dólares uma pessoa que estiver transportando um imigrante indocumentado menor de 18 anos. Menor de 18 anos. Então a punição no primeiro rascunho era de até 15 anos e 10 mil dólares para quem transportasse um imigrante indocumentado menor de 18 anos. E, no caso, 5 anos de prisão e mais 5 mil dólares para um imigrante indocumentado maior de 18 anos. A questão é que agora neste novo rascunho parece que eles tiraram os 15 anos, eles vão manter uma punição de 5 anos, prisão de 5 anos e mais multa se a pessoa for pega transportando um imigrante indocumentado maior de 18 anos ou indocumentado menor de 18 anos. Várias organizações pró-imigrantes, inclusive, questionaram essa questão da prisão. Por quê? Porque a gente sabe que existem pais que estão indocumentados e que trazem seus filhos também indocumentados. O que vai acontecer com esses pais que estiverem transportando seus filhos para escolas no estado da Flórida? Se eles forem pegos, por exemplo, eles vão estar indocumentados e os filhos também. Eles vão sofrer essa punição de 5 anos de prisão por estar transportando o seu próprio filho indocumentado? Como que ficaria isso? Como que seria essa questão, né? Essa avaliação dos oficiais? Pelo menos neste texto, não tem nada mencionando isso a não ser as punições, viu, gente? Mas tem mais, vou até pedir para o meu editor colocar uma outra parte aqui até porque vocês vão falar, mas Dani, o que eles consideram um imigrante indocumentado? De forma geral, gente, imigrante indocumentado aqui nos Estados Unidos é um imigrante que entra pela fronteira sem inspeção do governo federal e também imigrante que entra com visto válido e fica além do prazo. Esses imigrantes são considerados indocumentados. Se a gente for pegar o primeiro rascunho que vou pedir também para o meu editor colocar aqui na tela para vocês, se a gente pegar esse primeiro rascunho é bem interessante o que eles falam sobre isso, viu? Porque eles falam o seguinte, lá naquele primeiro, dizendo que se a pessoa sabe ou deve saber que aquele imigrante que ele está transportando ele estiver entrado ilegalmente nos Estados Unidos por um outro país ou ele ficou nos Estados Unidos violando a lei, ele seria punido. Essa punição seria para qualquer tipo de imigrante indocumentado. Ou seja, aquele que violou entrando ilegalmente sem inspeção do governo federal e aquele que permaneceu também após o seu visto vencer aqui nos Estados Unidos. Porém, no último rascunho, eles já não citam essa parte de quem ficou além do prazo. Eles só falam, e deixa muito claro ali, transportar um indivíduo, uma pessoa que você sabe, que entrou nos Estados Unidos violando a lei, ou seja, não teve uma inspeção pelo governo federal e ficou aqui na sua entrada, continua com a sua entrada aqui nos Estados Unidos. Nesse caso, eles não falam de quem ficou depois. Mas como que eles vão fazer essa avaliação no estado da Flórida? Será que realmente eles só vão se atentar a quem entrou pela fronteira sem inspeção do governo federal? Ou eles vão realmente generalizar e categorizar todos os imigrantes indocumentados? Aqueles que vieram pela fronteira sem inspeção do governo federal e aqueles que ficaram aqui nos Estados Unidos após o seu visto vencer, por exemplo. Não está muito claro como eles vão proceder nessa questão. Inclusive, a gente sabe que teve pessoas que passaram por situações lá no estado da Flórida que foram deportadas justamente porque estavam após o seu visto ter vencido lá no estado. Mas como que vai funcionar tudo isso? Pelo menos nesse último rascunho não fala. Agora a gente vai ter que esperar o texto final para de fato ver se eles vão enquadrar todo mundo como imigrante indocumentado, quem veio pela fronteira sem inspeção e quem ficou além do prazo, ou somente quem veio pela fronteira sem inspeção. Bom, é bem importante também salientar que eles falam muito sobre isso também nesse texto, né? Por exemplo, qualquer pessoa que oculta, abriga ou protege um imigrante que ele sabe que está indocumentado vai sofrer esse tipo de punição com multa e mais prisão. Aí também fica uma outra questão. Um imigrante, por exemplo, que está documentado, mas ele mora, ou seja, ele é roommate, né? Colega de quarto ou de casa, enfim, de um imigrante que está indocumentado. Que ele sabe que esse imigrante está indocumentado. Se caso ter algum tipo de fiscalização e ele for pego, por exemplo, ele vai ser punido também? Já que teoricamente ele sabia que aquele imigrante estava indocumentado? Achei bem complicada, viu? Bem complicada o jeito como eles estão mencionando esse texto nessa questão, nesse projeto de lei da Flórida. Porque daí abre realmente um argumento bem grande aí, né? Afinal, todo imigrante que tiver daqui a pouco eu moro numa casa, vamos dizer, isso é uma realidade de muitos imigrantes, né? Mas vamos dizer que eu moro numa casa com 10 imigrantes diferentes. Eu não sou obrigada a perguntar o status imigratório de ninguém, muito menos a saber a história da pessoa. Se ela veio pelo México, se ela ficou aqui além do prazo, ou se ela está como estudante, se ela está como turista, se ela vai trocar o status da... Não me interessa, é a vida dela. E aí se tiver uma fiscalização nessa casa, por exemplo, eu vou ser punida por isso? Bom, o advogado vai ter um argumento aí, né? Afinal, ele pode dizer que eu não sabia da situação dos imigrantes. Claro que tem casos e casos, né gente? Mas enfim, é um projeto de lei muito polêmico, confesso pra vocês, bem polêmico e cheio de nuances polêmicas também, né? Principalmente na questão de imigrantes indocumentados, menores de 18 anos. Como que ficam os pais desses imigrantes? Eles vão ser punidos? Como que fica essa questão toda? Enfim, eu quis trazer esses detalhes, até porque está gerando uma polêmica, uma discussão enorme nos Estados Unidos em função desse projeto de lei, porque uma das outras questões que o governador da Flórida também quer colocar nesse projeto de lei anti-imigração ilegal é justamente invalidar carteiras de identidade ou carteiras de motoristas tiradas em outros estados. Estados que têm proteção de imigrantes, como por exemplo Califórnia, como por exemplo Massachusetts agora também, né? New Jersey, né? Onde a pessoa pode tirar uma carteira de motorista, por exemplo, mesmo sendo indocumentada. A questão que ele dizer é que se você, por exemplo, veio pra Califórnia, tirou sua drive license indocumentado aqui na Califórnia e foi pra Flórida, por exemplo, o documento aqui da Califórnia não vai mais valer na Flórida. Ou seja, é uma forma dele tirar a identidade deste imigrante indocumentado. E isso revolucionaria muitas questões, muitas leis estaduais de outros estados, né? Acabaria atingindo outros estados que protegem os imigrantes. Por isso que eu digo, gente, que é um texto bastante polêmico, uma proposta muito polêmica mesmo. E vamos ver como vai ser esse texto final. Mas esse rascunho, né, que já foi divulgado, eu confesso que me assustou um pouquinho porque não fiquei muito certa, de fato, quem seriam os imigrantes que seriam punidos, né? Como que eles fariam essa distinção de quem realmente sabe ou de um pai que tá carregando seu filho? Como que faria isso? Será que teria uma punição geral mesmo? Enfim, a questão é, vai ter punição, vai ter prisão e vai ter multa. Além do imigrante não poder trabalhar legalmente, ou melhor, não poder trabalhar legalmente, não. Não poder trabalhar no estado porque se eles tiverem indocumentado, as empresas que, no caso, contratarem imigrantes indocumentados, também vão sofrer punição no estado da Flórida. Ou seja, o governador, ele está fechando o cerco mesmo contra a imigração ilegal no estado dele. Eu sei que é um assunto polêmico, eu sei que divide muitas opiniões. Eu confesso, gente, eu fico numa situação assim porque eu fico pensando, né? Eu sou imigrante aqui nos Estados Unidos também, muitos que me seguem aqui são imigrantes também. Eu não sei as histórias das pessoas, quem sou eu pra julgar, né? Eu não tenho como julgar a história de ninguém, até porque eu não sou perfeita. A gente sabe que é complicado como que eu vou julgar a história do outro, não sei a história do outro. Então, nesse ponto, é difícil opinar, é realmente difícil. Principalmente porque muitos vêm fugidos de situações bem precárias. Então, deveria ter algo mais amplo nesse sentido. Inclusive, o governo federal também agora, né? Ele vai voltar, aliás, ele vai finalizar o título 42 em maio e ele vai deixar mais rígido o controle nas fronteiras. Inclusive, com detenção para crianças e pais também. Mas eu vou trazer esse assunto mais detalhado em outro vídeo aqui no canal, viu, gente? Enfim, esse era um assunto que eu queria trazer pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês deixem um like no vídeo. Não é um assunto muito agradável mesmo, mas, por favor, deixem um like no vídeo pra ajudar a Dani também. Se puder, compartilhem o vídeo, porque é importante também compartilhar o vídeo. Se puder, também seja um inscrito aqui do canal. Ative o sininho, que você sempre vai ser notificado quando entrar um vídeo novo. Quem quiser me seguir lá no Insta, fica super à vontade. Eu tenho dois, viu? Eu tenho o meu Insta pessoal e também o meu Insta profissional. O da Start America, que é um hub de inteligência profissional. Pra você que precisa de um suporte. Seja um suporte profissional mesmo ou um suporte migratório, pois temos advogados de migração parceiros também. Então, você pode entrar em contato com a gente pelo nosso WhatsApp de atendimento ou pelo nosso site. Gente, eu fico por aqui. Pode deixar que eu vou continuar de olho nas notícias em relação aos Estados Unidos e imigração americana. E se tiver alguma outra informação importante, eu vou trazer pra vocês com todos os detalhes aqui no canal. Um beijo grande. Se cuidem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho